Eu sei que não vou morrer, porque de mim vai ficar o mundo que eu construí, o meu rio grande, o meu lar, campeando as próprias origens, qualquer que lhe vai achar, campeando as próprias origens. Senhor ministro da defesa, qual avaliação que faz dessa atividade? Olha, você sabe de uma coisa, eu estava aqui no dia 29, antes, quando começou o programa, dia 29 eu vi chuva como nunca vi na minha vida, tanta água por todo o campo, dia 30 eu liguei para o presidente da república, que a chuva não parava, disse, olha, presidente, alguma coisa vai acontecer aqui no Rio Grande do Sul, que eu nunca vi tanta água, chegamos no que nós estamos, mas há uma coisa que não se consola, o nível de solitariedade no Brasil inteiro, cada brasileiro hoje tem um Rio Grande do Sul no coração, nós precisamos dar ordem à boa vontade, ordem à distribuição de Dona Pia, ordem às pessoas que querem ajudar, ordem aos países que telefonam perguntando como mandam ajuda, tudo isso nos alenta em saber que temos muito trabalho pela frente, mas essa motivação é que vai fazer com que a gente possa reconstruir esse pedaço importantíssimo do Brasil que é o repórter. E é uma grande mobilização das forças armadas também, não existe? Absoluta mobilização das forças armadas. Eu fico impressionado com esses soldados do exército da marinha aeronáutica que se dedicam, são 17 mil e poucos homens na linha direta e outro batalhão e outros batalhões na retaguarda para dar apoio, tudo o nosso está aqui, são 8 navios, são milhares de soldados de todas as forças que estão envolvidas aqui, aviões, helicópteros, tudo isso nos alenta porque nós estamos servindo ao país, ao Rio Grande do Sul e ao povo da ONU.